Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Nesse tutorial, quero te ensinar a como fazer para apagar, para excluir, para deletar, para encerrar a sua conta aqui no aplicativo da Uber. Por algum motivo você não quer mais ter uma conta aqui na Uber e decidiu apagar, esse é o vídeo certo. Para esse procedimento, você vai precisar entrar inicialmente aqui no aplicativo da Uber. Muito bem, eu estou com o aplicativo aqui da Uber aberto, na página inicial. Qual é o próximo passo então? Você vai clicar aqui em cima no canto superior direito, clicando nesse ícone aqui de cima. Muito bem, o próximo passo é você clicar aqui em configurações, arrasta para baixo e clica no ícone aqui na informação privacidade. Logo na sequência, clica aqui em excluir conta, pode clicar. E muito bem, agora você deve preencher, insira seu endereço de e-mail. Você vai preencher o seu endereço de e-mail e vai clicar em avançar. Esse endereço de e-mail é o e-mail que você usou para criar a sua conta junto à Uber, tá bom? Tem que ser esse e-mail. Se você não tiver acesso a esse e-mail, não tiver como acessar a caixa de entrada dele, eu recomendo que você primeiro recupere acesso a essa conta para que você possa efetivamente solicitar aqui a exclusão junto à web da Uber. Olha, e também é importante que você saiba que você só vai conseguir apagar a sua conta se você tiver regularizado, se você não tiver nenhuma pendência, nenhuma dívida aqui junto ao aplicativo, tá bom? Só com tudo regularizado que você vai conseguir apagar. Deixa aqui embaixo nos comentários alguma dúvida, algum questionamento e se esse tutorial foi útil para você, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, tchau!